Se o tempo fosse remédio Eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei, fiquei longe e quieto Assistindo tudo isso acontecer Vi seu primeiro beijinho estranho Foto de vinho e taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando Aquela cena que nenhum ex quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí Nem te conhece, nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a briga em lugar ocupado Conta pra ele que é louca por mim E do seu coração eu tenho a chave cadeada E eu deixei trancado E eu deixei trancado Coração do bolero Tocando suas emoções Se o tempo fosse remédio Eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei, fiquei longe e quieto Assistindo tudo isso acontecer Vi seu primeiro beijinho estranho Foto de vinho e taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando Aquela cena que nenhum ex quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí Nem te conhece, nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a briga em lugar ocupado Conta pra ele que é louca por mim E do seu coração eu tenho a chave cadeada E eu deixei trancado E eu deixei trancado Porque é meio tá guardado Você é molequeiro do forró, hein? É isso, você tem Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desse risca a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desse risca a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Na falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Na falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Arrocha aí Coração do moleque Tocando suas emoções Essa aqui é pra tocar na minha cabeça Vai Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão de arrastar O chipre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade E no querosene Vou beijando esse copo Abração das garrafas Solidão é companheira Desse risca a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abração das garrafas Solidão é companheira Desse risca a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, oh, oh Na falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, oh Na falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Bora rochando molequeiros do forró Ré e sucidez Inconfundível E hoje é dia de parra Vou levar meu paredão Ouvidei as meninas Pra bater o bumbum no chão Hoje é dia de parra Vou levar meu paredão Ouvidei as meninas Pra bater o bumbum no chão E o grave bate Ela desce E o grave bate Vai! Bate, ela desce, 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 desce E o grave bate Ela desce E o grave bate Ela desce E o grave bate Ela desce, 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 desce Essa novinha Ela arrasa na dança Essa menina Ela arrasa na dança Quando o grave bate O bumbum dela se balança Quando o grave bate O bumbum dela se balança Essa menina Ela arrasa na dança Essa novinha Ela arrasa na dança Quando o grave bate O bumbum dela se balança Quando o grave bate O bumbum dela E o grave bate Ela desce E o grave bate Ela desce E o grave bate Ela desce, 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 desce E o grave bate Ela desce Grave e bate, ela desce, grave e bate Pra cima, meu nori Coração do bolero, tocando suas emoções Bora, molequinhos do forró! E hoje é dia de farra, vou levar meu paredão Convidei as meninas pra bater o bumbum no chão Hoje é dia de farra, vou levar meu paredão Convidei as meninas pra bater o bumbum no chão E eu gravi e bate, ela desce, gravi e bate Ela desce, gravi e bate Desce, 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 desce E o gravi e bate, ela desce, gravi e bate Ela desce, gravi e bate, ela desce, 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 desce Essa novinha, ela arrasa na dança Essa menina, ela arrasa na dança Quando o gravi e bate, o bumbum dela se balança Quando o gravi e bate, o bumbum dela se balança Essa menina, ela arrasa na dança Essa novinha, ela arrasa na dança Quando o gravi e bate, o bumbum dela se balança Quando o gravi e bate, o bumbum dela E o grave bate ela, desce o grave bate ela, desce o grave bate ela, desce 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 Eita porrazão Porra Envolvimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar, eu vou quicar, eu vou descer mais de uma vez, de uma vez E esse bode éson, vim pra cá vou te ensinar, se elfonde vim Sente, cente, cente e quico devagar, sente, cente, cente e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se estressar Vai sentar, vai sentar, senta e remola Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar e remola E vai sentar, vai sentar, vai sentar e remola E esse bode éson, vim pra cá vou te ensinar A descer, subir Que cai e rebolar, a descer, a subir Que cai e rebolar, a descer, a subir Que cai e rebolar, que cai e rebolar Ah, que cai e rebolar Volta pra cima, molequejo do forró! Coração do Boé, tocando suas emoções Envolvimento diferente eu ensino a vocês A vocês Tu vai sentar e vai que cai Eu vou descer mais de uma vez De uma vez E esse hit é chiclete na sua mente Vai ficar senta, 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 senta Cê tem que cura e vai ficar Senta, 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 senta Cê tem que cura e vai ficar E não precisa exagerar Muito menos se estressar Vai sentar, vai sentar, vai sentar e rebolar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar e rebolar Tu vai sentar, vai sentar, sentar e rebolar E não suponho de S, tu vem pra cá Vou te ensinar a descer, subir Que cai e rebolar A descer, a subir A que cai e rebolar A descer, a subir A que cai e rebolar Vai, vai Bora molequeiro É diferente Esse repertório novo Eita porra Chote das minadas Joga pra cima seu molequeiro Destruindo a cura Chão, chão, chão A brindada sem juízo Perdendo a concentração E chão, e chão, e chão A brindada tudo louco Abatendo com o pumbum no chão Chão, chão, chão A brindada sem juízo Perdendo a concentração E chão, chão Chote das minadas Joga pra cima Coração do boleto Tocando suas ilusões Eu vou fazer um som Passei de uma nota só Pra trocar no paredão Fazer o povo dançar As brindada tudo louco Quando o ouvir passa mal Passa mal, passa mal Esse som que é legal Passa mal, passa mal Esse som que é legal As brindada tudo louco Batendo com o pumbum no chão Chão, chão, chão As brindada sem juízo Perdendo a concentração E chão, e chão, e chão A brindada tudo louco Perdendo a concentração E chão, e chão, e chão A brindada sem juízo Perdendo a concentração E chão, e chão, e chão Bora, molequeiros! Joga pra cima, menino! Coração do bolero Tocando suas emoções Quando meu grave toca A concorrência se invoca Meu grave toca A concorrência se invoca A mão no paredão novinha Agora soca A mão no paredão novinha Agora soca Soca, 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 soca Pra cima! Quando meu grave toca A concorrência enlouquece Meu grave toca A concorrência enlouquece A mão no paredão novinha Agora desce A mão no paredão novinha Agora desce Desce, 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 desce. Pra cima, meu marinho! Vem, vem! Coração do Bolero, tocando suas emoções. Quando meu grave toca, a concorrência se invoca A mão no paredão novinha, agora soca Quando meu grave toca, a concorrência enlouquece Quando meu grave toca, a concorrência enlouquece A mão no paredão novinha, agora desce A mão no paredão novinha, agora desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Destruindo a concorrência Eu fui dar uma volta na mata, natureza esmorar Ouvi um barulho no rio, e quando vi não pude acreditar E tava rolando uma festa legal E tava rolando uma festa legal As índias subiam e desceiam no grau As índias subiam e desciam no grau E tava rolando uma festa legal E tava rolando uma festa legal As índias subiam e desciam no grau As índias subiam e desciam no grau E o pai já tava falando Indio que rê, indio que rá Indio que vê o bumbum chacoalhar Indio que rê, indio que rá Indio que vê o bumbum chacoalhar Me quebi o bumbum mexer, me quebi o bumbum quicar Ha 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 Viquei bubu bubu mexi Viquei bubu bu kiká Ha 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 Viquei bubu bubu mexi Viquei bubu biká Ha 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 Vai segurando ali Em nome de equipe e molequeiros Segura o parceiro, já girou Coração do Boneiro Foi dar uma volta na mata Natureses fora Ouvi um barulho no rio E quando vi não pude acreditar E tava rolando uma festa legal E tava rolando uma festa legal As índias subiam e desciam no grão E tava rolando uma festa legal E tava rolando uma festa legal As índias subiam e desciam no grão As índias subiam e desciam no grão E o pajé tava falando Índio que rei, índio que rá Índio que bem, o bumbu chacoalhar Índio que rei, índio que rá Índio que bem, o bumbu chacoalhar Fiquei bem, o bumbu mexer, fiquei bem, o bumbu quicar Vai gravando tudo, Redison Senes! Coração do Boller, tocando suas emoções A revê tava alantada, a galera desanimada Todo mundo sem beber, tava curtindo lá Quando o DJ deu o play, o sol do sino tocou Esquentou o clima e a galera já ligou Olha o gás! Olha o gás! Olha o gás! O gás chegou e a galera veio atrás Olha o gás! Olha o gás! Olha o gás! O gás chegou e a galera veio atrás Oh, 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 oh O gás chegou Oh, 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 oh A molequeira os pipocão Coração do Bolero, tocando suas emoções A revi tava lotada, a galera desanimada Todo mundo sem bebê, tava curtindo lá Quando o Didi deu um play, o som do sino tocou Diz que eu tô o clima e a galera já chegou Olha o gás, olha o gás, olha o gás O gás chegou e a galera vem atrás Olha o gás, olha o gás, olha o gás O gás chegou e a galera vem atrás O gás chegou A molequeiros flipou com Bora, meu Lourinho Ferrando equipe atura ou surta Galera do Trindade Coração do Bolero, tocando suas emoções Abre o jogo, acabou Pra quem sofrer esse falso amor Confiei, me entreguei Meu coração a você machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra quem sofrer esse falso amor Confiei, me entreguei Meu coração a você machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Pra cima, molequeiros do porrão Em nome de restaurante da mamãe Em nome de chocume, meu coio Segura a beleza dos amor Coração do bolero Tocando suas emoções Essa mina é um problema Ela é cheia de esquema Ela é complicada E você pensa que ela é calma Mas ela tem alma de pipa voada E fala que vai pra casa das amigas Mente pra mãe e pro pai E bota uma roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje a gata vai perder a linha, vai, hoje vai chamar o probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, hoje o negócio vai ficar bom Hoje a gata vai perder a linha, vai, hoje vai chamar o probleminha, vai Hoje vai sair com as amiguinhas, hoje o negócio vai ficar bom E mexa rabiola, e mexa rabiola, e mexa rabiola, e mexa rabiola E bola bem gostoso até o chão E mexa rabiola, e mexa rabiola, e mexa rabiola, e mexa rabiola E bola bem gostoso até o chão Essa vai tocar no cavoeiro, pá Joga pra cima, menino Essa mina é um problema, ela é cheia de esquema, ela é complicada E você pensa que ela é calma, mas ela tem alma de pipa voada E fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai E bota uma roupa por baixo, parece uma linha, filhinha e sai Hoje a gata vai perder a linha, vai, hoje vai chamar o probleminha, vai Hoje vai sair com as amiguinhas, hoje o negócio vai ficar bom Hoje a gata vai perder a linha, vai, hoje vai curtir com as amiguinhas E bola na frente do paredão E mexa rabiola, e mexa rabiola, e mexa rabiola É bola bem gostoso até o chão E mexa rabiola, e mexa rabiola, e mexa rabiola E mexa rabiola, e mexa rabiola É bola bem gostoso até o chão Chão da Brasil, menino São molequeiros do forró Olá, seu Zé Você já dançou com a dona Maria, agora você vai dançar com o seu Zé Coração do Bolero, tocando suas emoções Bora molequeiros! Nome de equipe molequeiros! Dona Maria me aceitou numa boa Serviu o cafezinho e me mandou sentar Eu já tava tenso e suando frio Aí respirei fundo e comecei a falar Muito educada e também gentil Depois que me ouviu ela falou pra mim Se é isso que ela quer, espero que você faça ela feliz Mas espere o pai dela que já largou do trabalho e está chegando aí Quando tocou a campanha, essa foi a hora que eu mais tremi Quando ele entrou, já foi perguntando quem é esse cara aí Você, ô Zé Eu sou o cara que ama sua filha Você, ô Zé Porém não dou até a minha vida Você, ô Zé E me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Você, ô Zé Eu sou o cara que ama sua filha Você, ô Zé Porém não dou até a minha vida Você, ô Zé E me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Coração do Bonero Tocando suas emoções Bora molequeiros Dona Maria me aceitou numa boa Servia o cafezinho e me mandou sentar Eu já tava tenso e suando frio Aí respirei fundo e comecei a falar Muito educada e também gentil Depois que me ouviu ela falou pra mim Se é isso que ela quer Espero que você faça ela feliz Mas espere o pai dela que já largou do trabalho e está chegando aí Quando tocou a campanha, essa foi a hora que eu mais tremi Quando ele entrou Já foi perguntando quem é esse cara aí Você, ô Zé Eu sou o cara que ama sua filha Você, ô Zé Porém não dou até a minha vida Você, ô Zé E me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Você, ô Zé Eu sou o cara que ama sua filha Você, ô Zé Porém não dou até a minha vida Você, ô Zé E me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Bora, meu Lourinho Bora, molequeiros do forró Uh, uh, uh Arroja, mamãe Ah, isso Coração do Bolero Tocando suas emoções Nossa, das suas luzes atrevidas Desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Uh, uh, uh Você é um defeito e eu gosto de ter Se for pra errar tem que ser que você quero Coloque uma passageira Na sua temperatura Traz a loucura pro quarto Joga a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que eu sou diferente Que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite ainda Com tanta loucura Hoje o desejo é que vai levar A culpa do cabelo bagunçado Tempo me misturado Teus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite ainda Com tanta loucura Hoje o desejo é que vai levar A culpa do cabelo bagunçado Tempo me misturado Teus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu estou com você Coração nem precisa saber Que hoje eu estou com você Gosta das suas mãos atrevidas Nesse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Nesse jogo corpo a corpo Você é o defeito Eu gosto de ter Se for pra errar Tem que ser que você quer Sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Joga a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que eu sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite ainda Com tanta loucura Hoje o desejo é que vai levar A culpa do cabelo bagunçado Tempo me misturado Teus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite ainda Com tanta loucura Hoje o desejo é que vai levar A culpa do cabelo bagunçado Tempo me misturado Teus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu estou com você Coração nem precisa saber Que hoje eu estou com você Arrocha, arrocha! Meu nome é Heri Sucenês Coração do Mulher Tocando suas emoções Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou Mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo dela não me arrepiou O abraço dela não encaixou O erro dela era ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra explicar A distância do quase É de vir de volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra é dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra é dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou Mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo dela não me arrepiou O abraço dela não encaixou O erro dela era ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra explicar A distância do quase É de vir de volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra é dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra é dele A rocha, a rocha, coração Você é molequeiro do forró No clima da rocha O nome é molequeiro do forró Coração do mulher Tocando suas emoções Pensei em nós dois Quis te ligar Tive receio de incomodar Três da manhã Se eu não tentar Não vou saber Eu em BH Ela em Natal Chamo, chamou Caixa postal Ela não viu Ou talvez Não quis atender Será que ela está zangada Ou está arrumada Pra sair Pra doitinho Eu estou com pensamento longe Ela pode estar deitada No sofá Na sua casa Pensando em nós Mas de repente A campainha toca E tem alguém batendo Na minha porta É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem É você É você Coração do morrero Tocando suas emoções Pensei em nós dois Quis te ligar Tive receio de incomodar Três da manhã Se eu não tentar Se eu não tentar Não vou saber Eu em BH Ela em Natal Chamo, chamou Caixa postal Ela não viu Ou talvez Não quis atender Será que ela está zangada Ou está arrumada Pra sair Pra doitinho Eu estou com pensamento longe Ela pode estar deitada No sofá Da sua casa Pensando em nós Mas de repente A campainha toca E tem alguém batendo Na minha porta É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem É você É você Entra logo Que o meu abraço Tá querendo ser Bora, Natinho Abração pra galera Do Duca dos Amigos Grande parceiro Jackson Abração pra galera Tchau Tchau